Acordei com a ressaca da gota serenha Eita ressaca da peste É o japonzinho da cachuinha Só na safadezinha E só lia esse japonzinho Eri Belton Music O baiano estourado Eita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança Com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança Com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui Pra mão do bicho Só na safadinha É na pegada do Japão E tá ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria Tá rolando no meu quarto Só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco A noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Pra sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho ela dança Eita galega safado Sou na safadinha Chega bebê Dualize Entra em atualizar Eu já consigo dar cachoeira meu patrão Em nome de sua música Sua música O docom O dobi é Ramonubi Tá sem limite Caridão Que som é esse? Tchau Tchau